O ator Carlos Alberto vai desfilar pela primeira vez numa escola de samba. Ele foi convidado pela Leão de Nova Iguaçu para desfilar no enredo que homenageia Janete Kler. Qual o carro que você vê? É esse aí, cara? É esse aí, ó. Aliás, eu vim aqui pra sentir o carro, né? Que carro é esse? Esse é o carro que simboliza a novela Bravo. Agora eu sei também que você já foi carnavalesco. Qual a diferença aí de integrante, de componente, vai carnavalesco? Ó, querida, a diferença é muito grande, né? Carnavalesco é uma responsabilidade enorme, né? Ali não, ali só vou me sentar e desfrutar do carnaval e prestar o meu tributo a Janete, essa grande amiga minha, que é merecedora disso, viu? Uma mulher que era do povo, era povo, e o povo agora homenageia uma mulher que merece esse tributo. Nada, querida. Paulo Correia para o Globo Cidades, Carnaval 92. E aí